o pessoal que legal aqui ó aqui é um barzinho também eles colocaram as mesas do lado de fora um pouquinho olha e aqui as ruas são assim ó vendo que bonito olha que legal fala pessoal tudo bem esse é mais um vídeo do canal meu nome é Eliseu esse é o canal vivendo viver na Suíça pessoal hoje vamos dar uma volta aqui ó na cidade que eu vim aqui vizinho de casa e as lojas aqui tem as ruas como que é bonita tem muita loja aqui ó tá muito legal aqui ó eu sou Eliseu esse é o canal vivendo na Suíça Europa seja bem vindo ao meu canal tá E aí vamos dar um goleiro aqui vou mostrar pra vocês como é que é aqui ó Azul como que é bonito ó tem as lojas de roupas lá de fora bem legal aqui ó aí eu vou dar uma volta aqui no centro mostrando pra vocês no vídeo anterior eu coloquei que eu tava no lago né e as corna nesse mesmo lugar olha que é um restaurante por cento aqui ó aqui tem muita loja de roupa de grife são marcas italianas tal muita coisa e aí tem até a câmera ali ó tudo controlado ali em cima tá vendo ó aqui não passa nada batido olha que bonito como que é aqui ó pra lá também olha que legal eu vou filmar um pouco ali o centro olha que bonito que bacana aqui esse lugar ó olha que legal que tem muitos restaurantes aqui ó o povo centro ali ó hoje tem bastante gente aqui tá cheio aqui porque saiu o sol nesse dia tava tudo chovendo então o povo nem saiu de casa hoje que saiu o sol tem bastante gente olha como que é aqui que legal aqui são todos os barzinhos né colocar as mesinhas aqui fora muitas lojas aqui de roupa olha que bonito esse enfeite aqui vem muito turista aqui porque é uma cidade que tem bastante lojas de grife tem um lago aqui que bastante opções de restaurante então é muita gente aqui ó você vê aqui pelo estilo de roupa das pessoas aqui né o jeito das pessoas ó são a classe mais média aqui a classe mais alta não desvalorizando não desvalorizando as classes mais baixas mas é que aqui é um lugar turístico né então é tem muitas lojas de grife muitos restaurantes bons tem muita loja aqui ó tem muita loja aqui ó olha que legal eu pra mim chegar aqui foi uma briga viu porque acabei se perdendo no meio do caminho e aí foi complicado pra mim achar eu tive que perguntar um monte de vez não é porque eu já tinha vindo aqui já mas como eu vim de carro então é outra coisa né não é a mesma coisa como você vim de bicicleta ou de pé e de casa aqui é da oito minutos de bicicleta né aí acabei entrando em uma rua diferente olha que legal aqui é uma pracinha ó olha que legal bem bacana mesmo aqui ó olha é tudo controlado ali também tem outra câmera ali em cima tudo tá vendo bem tranquila muitos restaurantes ali ó olha você vê que aqui é bem limpo ó olha só como que é tá vendo tá vendo bem organizado tá vendo tá vendo olha esse restaurantezinho aqui ó tá tocando a música tipo jazz tá vendo Pessoal, não sei se vocês, se eu cortei o sinal ali, porque eu já postei alguns vídeos aí que eu não tava nem tocando música do próprio aparelho Ou de alguma coisa, mas eu passando, gravando o vídeo e tava tocando a música E aí mandaram a mensagem pra mim, direito aos turais, eu tive que até cancelar o vídeo Mas olha que legal aqui, ó Então se deu uma cortada o vídeo ali, a voz do vídeo, porque foi eu que fiz Porque eu tava tocando a música jazz ali, eu não queria colocar no vídeo pra depois não dar direito aos autorais Aqui é tudo diferente, né? Aqui é tudo controlado, aqui é tudo... Aqui tudo que você quer fazer tem que pedir autorização Não é igual o Brasil, que muitas coisas fogem, né? Aqui até as pessoas que eu filmo Se caso a pessoa quiser Arrumar problema, eu posso até Sofrer algum Algum tipo de De processo Por causa dos direitos de imagem, né? Porque no Brasil também tem os direitos de imagem Mas Eu evito aqui mostrar arrum de criança, as coisas Eu mostro mais as cidades de onde eu to passando Ó pessoal, isso daqui é uma fonte de água Aqui não tem nada escrito Mas eu acho que pode até beber essa água aqui, ó É uma água que vem da montanha Não é 100% natural essa água Olha Olha como que é bonito aqui, ó Olha o estilo de ônibus como que é aqui, ó Esse é o ônibus daqui, ó Olha E aqui são os pontos de ônibus Olha, e aqui, ó Toda rua tem É lugares pra bicicleta andar, ó Nessa faixa vermelha Também tem um desenho da bicicleta Então a bicicleta pode andar ali Que não tem problema nenhum Eles respeitam, tá vendo? Mas tem alguns também que passam abusando Tá vendo lá? No caso ele lá passa correndo e tal Aí acaba se machucando Então aqui o mesmo direito que a bicicleta tem O carro também tem aqui, ó Então eles respeitam muito aqui Não tem essa de De crescer um minuto ou outro E aqui funciona assim Enquanto você tá andando de bicicleta na rua É tipo, você vai virar pra esquerda Você dá com a mão assim E vai virar pra direita Você dá com a mão direita pra lá Sinalizando que você vai entrar Olha Olha, e aqui também, pessoal Aumentou muito a gasolina, tá vendo? Aqui tá 2 francos e 25 Né? Multiplicado por 5 2, 4, 6, 8, 10, 10, 12, 12, 12, 50 No Brasil também tá cara a gasolina Se eu fiz o cálculo errado, aí me desculpa Eu não sou bom de matemática não Olha outra fonte aqui, ó Tá vendo que bonita? Então todo lugar aqui da cidade Tem uma fonte dessa aqui, ó E a água pura que você pode beber A água de mina que vem da montanha, né? Aí tem algumas que tem um canequinho Que tem um sinalzinho assim vermelho Não pode beber Tá, mas o restante não tem problema E olha que legal Então é isso daí, pessoal Mais um vídeo do canal, tá? Se você que não é inscrito, aí se inscreve no canal Tá, deixa seu joinha, seu like Se você estiver gostando do vídeo Tá bom? Deixa aí nos comentários se vocês estão achando E me acompanha aí pra que a gente Possa viver essa experiência junto Descobrir novos lugares Conhecer novos países Tá, eu moro aqui Aqui na Suíça, na Europa E todo dia eu posto vídeos novos De como é a vida aqui realmente Do dia a dia Tá, e todo dia tem um conteúdo novo Tá bom? E meu nome é Eliseu E até o próximo vídeo aí Se Deus quiser Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau